Hi guys, belezinha, hoje vamos falar que eu gosto, mas vocês vão achar que você é uma louquinha, isso não, vou falar que eu gosto, que tem gente que fala que assim de dar não pode fazer nada até ficar em casa, não é babagem, vou falar que eu faço, que eu gosto muito. A nós adoro comer folha, mas mesmo assim, eu estou em epidemia, eu adoro super, eu também gosto de namorar, um namorado que tem sim de dar, que é um animal, ele é chef de cozinha, mas namora normal, não é nada de especial. Afinal das contas, eu adoro tomar, cerveja, qualquer coisa de, leva álcool, mimosa, que é champanhe, gosto de garanja, adoro lançar, uma coisa eu vou falar, isso não, a pessoa não foi justa comigo, não foi muito legal. E falou pra mim, eu não curto você tomar, eu falei assim, por que não? Será que você pode ou não, eu não posso? Que absurdo é esse? Por que você pode ou não? Eu fui em uma despedida de uma amiga, que ela foi embora pra Panamá, se chama Natália, e eu tomei todas, eu cheguei bebinha, até cair no chão no meu quarto, confesso, comi quatro brincadeiras pra baixar, abaixava? Não. Eu vou andar aí pra academia, assim como vocês, mas tem de fato de ter gente que não fala que não pode, sabe que não? Que história é essa que eu não posso? Porque eu tenho direitos, igual a vocês, eu to aqui normal, eu saio, eu saio sozinha, ela pediu o boi sozinha, nada mais, teve um dia até pra trás, ela pediu o boi sozinho, pra ir pra jantar, juntas. Eu gosto de fazer de tudo, eu sou muito louca, porque eu quero ir pro outro mundo. Tem gente que fala que a gente não pode sonhar. Sonhar? Só me fala, por que não pode que você pode? O meu está na minha vida, entendeu? Eu tenho vários sonhos que alguns eu já realizei, e continuo sonhando. Falam que esse cara sem me lidar, não pode fechar sozinho. O que que é isso? Vocês podem. E a gente tem mesmo direito do que vocês. Eu adorei poder lidar sozinha. Eu posso fazer isso. Só que eu tenho que falar que tem isso, claro que não pode. Adoro tecnologia. Já. Eu não sou viciada, mas eu gosto. Eu gosto de entrar nas redes sociais que eu tenho, que eu me trabalho. Falando nas redes sociais. Vai lá, continua no canal. Me segue no Facebook. Tenho dois. E ó, vai lá e me segue no Instagram também. Contar como Tati P. Ancastelli. Eu gosto de fazer de tudo. Me arrumar. Eu gosto de ir para o salão. Eu gosto de sair na balada. Eu gosto da piscina. Na praia. Curtir com os amigos. Eu gosto de fazer de tudo. Assim. Como vocês gostam. Gostam. Eu também gosto. Aliás. Ah. Será que eu gosto também? Um beijo. É isso. Eu adoro me arrumar. Maquiagem. Ah. Adoro. Andoro me arrumar. Adoro aplicar meu cabelo. Adoro fazer escova. Inventação. Fazer uma imagem. De laque. Andoro fazer meu pé. Eu gosto de fazer de tudo. Sabe qual é a coisa que eu gosto? Estudo D. Que é tudo. Dinho. Quer dizer que você está aqui em Miami. Está aí. Uma dica. Quem está aqui. Como turista. Vai para o estudo D. Se chover não está. Tem lá. Também tem. Quem chove em Bickel. Também tem. Quem não é Miami Bickel. Pode trabalhar. Gosto de dormir. Adoro me viver. A minha vida. Enteira. O que vocês querem saber de mim? Tem alguma pergunta? Que eu possa responder? Eu estou aqui. Você pode fazer perguntas. Eu vou responder vocês. Beleza? Ah, não se esqueçam. Para não esquecer se ela é mais. Dá uma curtidinha no meu canal. Instagram, Facebook. É isso. Eu amo a minha vida. E eu. Eu tenho. O orgulho de mim mesma. Olha. Vou colocar para vocês. Eu não estou sendo táxia. Me adorando essas coisas. Sempre é bom. Gostar de fazer mesma. Aquele. Que não gosta. Que não gosta. De fazer mesma. E é outra coisa, né? Eu amo o que eu faço. E vocês? Beijo. Beijo.